Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Esse é o Tom Produções Onde chega a goba cena Nós tá na condição Porque dinheiro não é problema É só passão Só magnata Só magnata Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego Chego rampa na cena Nós tá na condição Porque dinheiro não é problema Eu chego de veloz Eu então de camada Tô num estilo cheio Cheio de mulher ao lado Se é festa de patrão Estoura o chandão Se é vida convidada O pé sete na minha mansão E vem que hoje tem Dia, noite com a médica Os mano na adrenalina Chegando de ordem Com a lanche no morro Vários cordão de ouro Nós tem o que elas Que é dinheiro Luxo e conforto Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego Chego rampa na cena Nós tá na condição Porque dinheiro não é problema Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama E as patricinha gama Aonde que eu chego Chego rampa na cena Mas tá na condição Porque dinheiro não é problema Eu chego de veloz Eu então de camada Tô num estilo cheio Cheio de mulher ao lado Se é festa de patrão Estoura o chandão Que é vida convidada Do recente na minha mansão E vem que hoje tem E a noite promete Os mano na adrenalina Chegando de orneste Com a lanche no morro Vários cordão de ouro Nós tem o que elas Que é dinheiro Luxo e conforto Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego Chego rampa na cena Mas tá na condição Porque dinheiro não é problema Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego Chego rampa na cena Mas tá na condição Porque dinheiro não é problema Até amanhã, meu bico de dinheirinho Noite boa Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Acesse já